Gente, hoje dia 14 de junho é comemorado o dia mundial do doador de sangue, um gesto de amor e que salva vidas. A data é para celebrar e agradecer as pessoas que doam sangue e para incentivar que mais pessoas possam também começar a doar sangue. A reportagem é do Israel Espíndola. Um pequeno gesto de generosidade e compaixão que pode salvar vidas. Talvez essa frase não faça tanto sentido na sua vida, mas é a realidade para milhares de pessoas que estão hospitalizadas. Pacientes que sofrem com risco de morrer, além de apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos e precisam receber doação de sangue. Neste 14 de junho é celebrado o dia mundial do doador de sangue. A data é para agradecer aos doadores. Um dia também para conscientizar sobre a doação e incentivar outras pessoas para este ato solidário. No Emoçu de Três Lagoas, o cenário é bem diferente de outras épocas. E o estoque de sangue é motivo para comemoração. Como lembra a assistente social Jaqueline Rovari. Hoje a gente pode até, vou dizer, comemorar. Nós estamos, desde o início do ano, a gente tem melhorado as nossas doações, o quantitativo de doadores. Nós aumentamos cerca de 50 doações a mais em relação ao ano passado. Desde o início do ano a gente tem mantido. Então eu digo assim que para nós, que sempre tem o quantitativo de bolsa que sai, sempre rente ao que a gente capta, a gente tem a comemorar, porque a gente melhorou. Mas nem sempre é assim. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 14 em cada mil habitantes doam sangue de forma regular nos hemocentros, que corresponde a uma taxa de 1,4%. Enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda que essa taxa seja de 1% a 3%. E Três Lagoas tem seu diferencial se comparado a outros hemocentros. Segundo a Assistência Social, o quantitativo de grupos e empresas que ajudam a abastecer o banco de sangue do município. Normalmente, Três Lagoas tem um diferencial do quantitativo de empresas que nós temos na cidade. E essas empresas nos buscam muito para fazer essas parcerias de doações, que são ações internas que beneficiam a nós também. Então as empresas, os grupos sociais, a cidade tem muitos grupos sociais, grupo de corrida, grupo organizado. Então eles nos procuram, se organizam, as próprias igrejas também, e acabam vindo nos suprir. E esse ato tão generoso de salvar vidas leva apenas 30 minutos. E o mais impressionante é que uma bolsa de sangue com 450 ml é capaz de salvar até 4 vidas. Fazer o bem sem olhar a quem. Com esse pensamento que o chefe das amigas Daniela e Marielle incentivou a trocar alguns minutos do expediente no escritório de contabilidade para doar sangue. A gente vem sempre doar. Primeiro vem o meu patrão, aí depois incentivou a gente a vir. A gente vem de espontânea vontade mesmo. Todo ano vem, né? Então sempre está vindo e tentando fazer a parte. Nesta quarta-feira, quem comparecer no Emocentro terá um café da manhã especial. Então, se você está pensando em doar sangue, não se esqueça de alguns pré-requisitos para doar sangue. Levar documento de identidade com foto e órgão expedidor. Estar em boas condições de saúde. Ter entre 16 e 69 anos de idade. 16 a 17 anos com autorização do responsável legal. Idade até 60 anos, se for a primeira doação. Intervalo entre doações de sangue de 90 dias para mulheres e 60 dias para homens. A Jaqueline ressalta que o sangue de fator negativo são os mais difíceis de se manter no estoque de sangue. Porque, na realidade, as pessoas falam muito assim, ah, eu tenho sangue normal, meu sangue é A positivo, O positivo. Então, assim, ah, não vou doar porque meu sangue é muito normal. E, na realidade, o O e o A positivo são os que mais saem. É uma massa maior da população que possui essa tipagem. Então, são os sangues que saem com mais frequência. Os negativos são os que mais, a dificuldade é maior de captação, porque o número de pessoas que possuem essa tipagem é bem menor. Chega a ser uma média de 3% da população. Porém, quando existe essa necessidade do doador dentro dos hospitais, é mais difícil de você encontrar. Então, a gente pede para quem seja negativo também nos busque, para que a gente consiga manter os estoques sempre abastecidos. Mas os positivos são de extrema importância sempre e todos os dias. Então, fica o convite para que neste 14 de junho você possa doar um pouco de si para outras pessoas que precisam. Assim como o Erasmo Carlos Cruz, que há um ano sempre reserva um dia para doar sangue. Ah, eu acho que a gente tem que fazer o bem ao próximo, né? Não custa nada, sendo que um benefício que você pode salvar vidas, né? E, de repente, até alguém da família, né, que precisa. Então, você vai fazer um benefício em prol de muita gente, né? Porque você não salva uma vida só, são várias vidas. O Emossu de Três Lagos fica na rua Manuel Rodrigues Artes, número 520, no Jardim Primaveril. E fica aberto das 7 horas da manhã até as 11h30.